Oi, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes todos vocês que estão aqui interagindo com este curso Feminismos Cruzados da Emancipa Mulher. A Emancipa Mulher é uma escola de formação feminista e antirracista vinculada à rede Emancipa Nacional de Educação Popular, e comunicação popular também, é claro, mas de educação popular. E aqui no Rio Grande do Sul, de onde esta aula está sendo gravada, quem preside a ONG Emancipa é a deputada estadual pelo pessoal Luciano Genro, que é a fundadora da Emancipa Mulher. A Emancipa Mulher é uma escola de formação feminista e antirracista, como eu falei para vocês, que surgiu em 2017, quando a Luciana fez um convite para mim, Joana Burgo, eu ainda não me apresentei, mas a gente chega lá, e para a Winnie Bueno, para a gente constituir um curso de formação feminista e antirracista mesmo, que a Luciana pudesse acoplar aí a estrutura da Emancipa conforme ela já existia. O curso foi bastante bem sucedido, a Winnie hoje não está mais com a gente, em 2018 entrou a Carlinha Zanella para fazer parte desse grande time, Carlinha por sinal, que é a idealizadora deste curso que nós estamos tendo hoje, que vocês estão tendo aqui com a gente hoje, e disso tudo surgiu o que hoje consta como a cartilha Laudelina de Campos Melo. A cartilha Laudelina de Campos Melo é a transformação do curso principal da Emancipa Mulher, o curso Laudelina de Campos Melo, em uma cartilha que você pode utilizar para você fazer os seus grupos de estudos e o que bem entender. A gente vai passar a informação para vocês aqui embaixo da tela sobre como você consegue adquirir essa cartilha, está super fácil de baixar em PDF, mas vamos focar na aula de hoje, apresentações da Emancipa Mulher feitas, é hora de eu me apresentar também, quem é essa doida que está aí falando. Bom, meu nome é Joana Burigo e eu sou coordenadora pedagógica e professora da Emancipa Mulher. Sempre estive aí envolvida nas construções pedagógicas da escola e foi com muito gosto que eu acomodei a ideia de fazer esse curso maravilhoso que a Carlinha sugeriu para a gente. A Carlinha começou, a Carlinha Zanella, que é uma das nossas professoras. Eu e a Carla vínhamos conversando há muito tempo e a Carla teve essa ideia bacana de colocar três aulas nas quais a gente apresenta perspectivas teóricas de três frentes importantes da produção epistemológica do pensamento feminista. Que isso, Joana? Da produção formal de conhecimento feminista, certo? A Carla falou, olha, tem muita confusão a respeito dessas perspectivas, quem sabe a gente faz um curso no qual a gente apresenta pelo menos três grandes perspectivas e é isso que a gente vai fazer. Vocês vão ver na aula Feminismos Cruzados que a gente vai falar sobre feminismo interseccional, sobre feminismo negro e sobre feminismo marxista, certo? O que a gente quer dizer com isso? Bom, na aula sobre feminismo interseccional, que é essa que vocês estão assistindo agora, comigo, Joana Burigo, eu vou apresentar, vou situar as origens do termo feminismo interseccional, certo? E apresentar também algumas perspectivas diferentes sobre o conceito conforme elas são articuladas por mulheres do pensamento feminista negro. O feminismo interseccional ou a ideia da interseccionalidade não é sinônimo de feminismo negro, porém o feminismo interseccional, a ferramenta interseccionalidade surge do pensamento feminista negro. Então nós vamos ter essas distinções e esses discernimentos nessa sessão de agora. Na aula dois, que é com a Carla Zanella, com a Carlinha Zanella, que é a organizadora, a idealizadora desse curso, a Carla vai resgatar um histórico de lutas das mulheres negras, em especial no Brasil, certo? E ela vai apresentar as origens dos termos do feminismo negro, né? E os pontos comuns entre o feminismo negro e o que se chama de mulherismo, que é uma outra corrente de pensamento feminista negro, que tem uma perspectiva muito forte de gênero, mas que conversa, dialoga com os feminismos e não é exatamente a mesma coisa. Isso vocês vão ver nas aulas da Carlinha. Por que eu falo nas aulas? Porque a gente vai fazer, a aula feminismo interseccional vai ser dividida na parte 1 e na parte 2. Você tá assistindo a parte 1 da aula feminismo interseccional agora. Na sequência, ali nos links, você vai ver a parte 2. A aula da Carla vai se organizar da mesma maneira. Vai ter a parte 1 e a parte 2. A aula da Luciana, a mesma coisa. Vai ter a parte 1 e parte 2. Na terceira aula, que é a aula da Luciana, ela vai, a Luciana Genro, né? Ela vai contextualizar a opressão das mulheres no âmbito do capitalismo, ou seja, ela vai falar de perspectivas feministas, né? Das contribuições feministas para o marxismo e das contribuições marxistas para o feminismo. Todas essas três aulas foram dadas de forma síncrona, ou seja, ao vivo na internet. E são três baitas aulas que realmente ajudam a clarear uma série de entendimentos, certo? Que se tem a respeito de perspectivas diferentes do feminismo ou dos feminismos, que muitas vezes deixam as pessoas confusas porque parece que elas são contraditórias. E o que nós tentamos fazer nessa aula, ou na verdade, o que nós estamos tentando fazer neste curso Feminismos Cruzados, é justamente o caminho inverso. Ao invés de a gente focar nos pontos de disputas entre os diferentes feminismos, mostrar onde que eles se entrecruzam e onde que a gente pode construir boas alianças a partir de perspectivas teóricas diferentes. Tá fazendo sentido até agora? Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre feminismo interseccional, certo? Essa aula tem duas partes. Na primeira parte, a gente vai entender um pouco, né, eu vou apresentar pra vocês, na verdade, o entendimento que a Emancipa Mulher tem da perspectiva interseccional e vou apresentar pra vocês também a formulação desse conceito a partir de uma teórica específica, que se chama Kimberly Crenshaw, que é essa moça da foto que vocês estão vendo agora. A Kimberly Crenshaw, ela é uma teórica do direito, na verdade, ela é uma teórica crítica do direito. A pesquisa dela, a forma como ela faz a pesquisa dela é de dentro da teoria crítica do direito. E a perspectiva interseccional, conforme a Kimberly Crenshaw articula ela, ela surge de dentro desse conceito, tá? Desculpa, de dentro desse contexto, tá, gente? Ela surge de dentro do direito. Por que que isso importa? Porque existe mais de um entendimento da palavra interseccionalidade. E eu vou começar apresentando pra vocês, então, o entendimento da Emancipa Mulher. Como vocês vão conseguir ler na tela agora que tá passando pra vocês, eu vou ler junto, vamos fazer essa atividade juntas. A Emancipa Mulher entende a interseccionalidade como sendo um, ao mesmo tempo, tá, um conceito, uma ferramenta e um método, certo? E esse conceito, ferramenta e método vão, vão, eles vão ser utilizados de formas diferentes, dependendo do contexto onde eles estão, certo? Mas eles servem pra mesma coisa, que é pra avaliar as interações entre as estruturas de poder. Pra que isso? Pra observar os efeitos e as consequências das formas diferentes de dominação e discriminação que atravessam as pessoas. O que que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer, a gente tá falando especificamente da forma pela qual coisas como o racismo, o sexismo, a LGBTfobia, a opressão de classe, tantos outros sistemas discriminatórios, vão criar desigualdades, certo? Que estruturam as posições das mulheres, das pessoas negras, de pessoas no mundo, certo? A gente vai entender, por exemplo, a partir do emprego, da interseccionalidade como conceito, como ferramenta e como método, a gente vai entender uma coisa muito básica, que é, a vida das pessoas é complexa. Ninguém é atravessado por apenas uma estrutura de opressão, certo? Então pensar, por que que a interseccionalidade é importante? Porque ela nos, ela nos, como ferramenta, eu gosto sempre de pensar muito na interseccionalidade como uma espécie de engenhoca de lentes, certo? Você vai pegar aquela, tipo, você tá lendo uma situação, aconteceu uma situação de opressão, você vai pegar a ferramenta interseccional e vai ajustar as lentes pra tentar entender como que essa situação engendrou, ou seja, criou, ou substanciou, ou reforçou, né? As dificuldades sofridas por aquela pessoa, por aquele sujeito, por conta da intersecção de grandes questões estruturais. Ou seja, como que para uma, como a opressão que uma mulher branca, cis, vai sentir no mundo, certo? Os efeitos das discriminações de gênero que uma mulher como eu, branca e cis, vai sentir no mundo, vão ser muito diferentes dos efeitos da discriminação que mulheres, por exemplo, negras e trans vão sentir. As intersecções de preconceito que vão afetar essas mulheres de formas diferentes é exatamente o que a interseccionalidade se propõe a avaliar. Então, não é um, oh meu Deus, um grande conceito misterioso, não. É uma forma, uma ferramenta da gente observar como que, a partir de uma série de intersecções, certo? De eixos estruturantes da sociedade, alguns sujeitos, alguns grupos vão sofrer mais ou menos consequências das desigualdades sociais. Então, é mais ou menos nesse lugar que a emancipa mulher se organiza em relação ao conceito de interseccionalidade. Isso porque a gente entende que teóricas diferentes têm perspectivas diferentes. E como nós somos uma escola de formação feminista e antirracista, é do nosso dever apresentar para vocês o maior número possível de interpretações que estas mulheres e pensadoras, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, têm feito na direção de demonstrar para a gente a importância desta ferramenta, deste conceito, né, deste método, para a gente pensar aí de forma complexa, de forma sofisticada a respeito de como as opressões atravessam as pessoas. Então, a Kimberly Crenshaw, certo? Ela vai contar, a forma como ela organiza a palavra interseccionalidade parece ser muito importante para a gente entender o conceito propriamente dito, certo? Existe um TED Talk dela, que eu super vou recomendar que vocês assistam, ou pausa para assistir agora, ou assiste no final dessa aula, absolutamente a seu critério, mas é um TED Woman, certo? No qual a Kimberly Crenshaw, a autora, ela mesma, vai contar para a gente de como ela, como esse conceito apareceu na mente dela. Então, obviamente, eu vou contar aqui para vocês, para a gente ter essa dimensão na aula, mas ela é a autora do termo, né, é melhor que vocês olhem ela mesmo contando a história, para ficar um pouco mais rico esse entendimento de vocês. Mas ela vai contar para a gente, né, de que a formulação do termo aconteceu da seguinte maneira, ela é advogada, certo? Eu falei para vocês, ela é uma autora da teoria crítica do direito. A Kimberly Crenshaw, uma mulher intelectual, acadêmica, que produz conhecimento de forma rigorosa dentro da academia, ou seja, alguém que está lá produzindo mesmo dentro do método científico, faz isso dentro do contexto do direito. O que eu quero dizer com isso? Que ela não está falando sobre isso na mídia, ela não está falando sobre isso na saúde, ela não está falando sobre isso na educação. O lugar onde a palavra interseccionalidade entra no léxico feminista é dentro da teoria crítica do direito. E ela vai falar de uma, de uma, da maneira, certo, como um caso específico de discriminação de gênero e raça no ambiente do trabalho foi o que despertou nela a ideia de fazer, de trazer esse termo à tona, certo? É um caso da GM, certo? É um caso de, a GM é uma, é uma, é um caso específico de uma funcionária, certo? Ou, na verdade, uma mulher que se aplicou para um trabalho, ela não chegou a ser funcionária, ela se aplicou para um trabalho na GM, na General Motors, isso nos Estados Unidos, na década de 80, isso. É, o nome dela é Emma D'Aggren, da D'Graffin Reads, é o nome da mulher que fez, que incitou na Kimberly Crenshaw o desejo de cunhar aí esse termo da interseccionalidade, né? Essa mulher se aplicou para um trabalho na GM e não foi selecionada e ela, e ela, ela, ela criou um caso jurídico dizendo que ela foi discriminada por gênero e raça. A GM, por contrapartida, entrou dizendo, não, mas a gente tem uma política de contratação de gênero e a gente tem uma política de contratação de raça, então você não pode processar a gente se a gente tem duas políticas de contratação de gênero de raça, certo? Só que o que que a equipe jurídica que investigou esse caso descobriu? Que a política de contratação de raça funcionava, de certa forma, para chão de fábrica e eram contratados homens negros, então eram pessoas negras contratadas, mas eram homens para chão de fábrica. A política de gênero também estava, existiam mulheres sendo contratadas, mas essas mulheres trabalhavam na recepção, secretária, tal, 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 e daí eles contratavam mulheres brancas. Então existia sim uma política de contratação de gênero, uma política de contratação de raça, mas não existia uma política de contratação de raça e gênero que formulasse a mesma questão. E a Kimberly Crenshaw disse, olha, eu comecei a pensar nessa situação toda e eu comecei a ver as formas, eu pensei que comigo, uma intersecção de trânsito, ela conta, é uma boa metáfora para mostrar para a gente as coisas que são difíceis de enxergar, certo? Então ela vai dizer que, a Kimberly Crenshaw vai dizendo que, ela vai dizer uma coisa importante para a gente e ela ser do direito, o direito trabalha com linguagem, assim como a mídia, o direito trabalha muito com linguagem, ela ser do direito, ela falou, eu preciso de uma forma de enquadrar essa questão, eu preciso de uma forma de demonstrar que este problema, apesar de ter soluções que parecem ser soluções para ele, não tem solução ainda, porque não existe um enquadramento que o enxergue como sendo um problema diferente. A questão de raça é uma, a questão de gênero é outra, mas o cruzamento da questão de raça e gênero cria outras questões, outros problemas e precisa de outras soluções, certo? Então ela pensou que como metáfora, uma forma de enquadrar algo que é difícil de ver, a interseccionalidade parecia ser uma boa ideia, ela queria dizer, ela diz isso, quando os fatos não cabem no nosso enquadramento do real, a gente precisa de novos enquadramentos, a gente não pode fingir que o fato não existe, não dá para fingir que aquela contratação foi uma contratação que teve um caráter discriminatório, uma não contratação que teve um caráter discriminatório de gênero e raça, embora a empresa tivesse as duas políticas de gênero e de raça lá, tinha elas, mas separadas, não nas suas intersecções. Então ela vai usar a metáfora do trânsito, a Kimberly Crenshaw, para fazer essa definição, ela vai dizer assim, vamos pensar em gênero e raça como se fossem as vias do trânsito, as rodovias mesmo, tem uma rodovia chamada gênero e tem uma rodovia chamada raça, certo? O trânsito nessas vias, o trânsito nessas vias, os carros que passam, os ônibus que passam, isso são as políticas públicas e corporativas e leis trabalhistas. De novo, Kimberly Crenshaw fala desse termo dentro do direito, certo? Então é muito importante, porque nós vamos falar na próxima sessão em outras interpretações da palavra, tá? A Kimberly Crenshaw organiza neste lugar, da teoria do direito. Então as vias de trânsito são uma via chama gênero, uma via chama raça. Os carros, ônibus que passam nessas vias são as políticas públicas e corporativas e leis trabalhistas, certo? E a lei, a lei trabalhista realmente de proteção, ela vai ser a ambulância que socorre uma dessas vias. Então assim, se tem um acidente na via raça, isso nos Estados Unidos quando ela formulou essa questão, se tem um acidente na rodovia raça, existe lei, certo? Que organize esse acidente, a ambulância chega nesse acidente. Se existe um acidente na rodovia gênero, existe lei que protege essa questão. Então existe uma ambulância que atende essa rodovia. Quando essas duas rodovias se entrecruzam e tem um acidente ali, naquele entrecruzamento, não tem ambulância dedicada, certo? Então quando a Kimberly Crenshaw fala da palavra interseccionalidade, ela está efetivamente usando uma terminologia de trânsito metafórica para enquadrar um problema que é da ordem jurídica, certo? Que é da ordem das leis e políticas corporativas e de emprego que existem para que as pessoas possam se aplicar, enfim, para que elas possam viver dentro do ambiente de trabalho livres de discriminação, certo? Mas ela descobriu um furo basicamente, ela descobriu que não tinha política que desse conta de quando essas discriminações se interseccionam. Por que isso causou tanto furor? Porque você consegue ver essa hora, caro ouvinte, leitor, aluna, que está na cara que falta mesmo esse buraco, né? Ela descobriu um buracão realmente que não existe somente na lei, ele existe em um monte de lugares, certo? É por isso que existe esse chamado tão intenso para o pensar interseccional. É por isso que é muito difícil para a gente, aqui na Emancipa Mulher, para encerrar a interseccionalidade como um conceito pertencente somente à teoria do direito. Não é, ele surge como palavra nesse lugar. Porém, como pensadoras tais quais Patrícia Hill Collins nos Estados Unidos, Bell Hooks também nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, Winnie Bueno, que por sinal é uma das formuladoras deste curso. Pensadoras como Winnie Bueno, como Carla Cotireni, como Sueli Carneiro vão dizer que a noção da interseccionalidade, a demanda por se olhar esses cruzamentos de gênero, raça e classe, precedem a existência da palavra interseccionalidade. Uma curiosidade que vocês não sabem sobre a Emancipa Mulher é que foi a leitura de um livro específico que fez com que a Luciana Genro, que é a nossa fundadora, dissesse pá, a gente precisa de uma escola de formação feminista e antirracista. O título desse livro, que é de uma autora que todos vocês devem conhecer, se não conhecem, procurem no Google neste instante, que é a Angela Davis, o título é Mulheres, Raça e Classe. Esse livro é um livro que precede muito a introdução da palavra interseccionalidade no léxico do pensamento feminista, mas já naquele livro, a grande pensadora revolucionária Angela Davis já estava dizendo pra gente que é impossível a gente pensar em formas de romper com estruturas de dominação, a não ser que a gente pense em mais de uma frente, gênero, raça e classe. Ela ofereceu já desde aquela época. E essas pensadoras como a Winnie, como a Carla Cotireni, como a Sueli Carneiro, elas vão fazer essa, com muita razão, vão fazer essa reivindicação. Elas vão dizer, olha, embora o termo interseccionalidade tenha surgido neste contexto específico e ele pertença muito bem e dê conta da problemática que ele se pretende a resolver neste contexto, ele transcende esse contexto porque ele precede esse contexto. Não é somente no âmbito da justiça ou da injustiça, no caso, não é somente no âmbito da justiça que a gente vai perceber como sociedade que as intersecções entre raça, gênero, classe, habilidade corporal e uma série de crença e uma série de outros eixos estruturantes de identidade, que quando eles se cruzam, eles vão engendrar mais ou menos preconceito. Um exemplo muito prático disso, e eu vou fazer de novo esse chamado para que você faça essa reflexão aí. Vamos pensar aqui no Brasil nas violências que são sofridas, por exemplo, por agremiações religiosas, certo? A gente ouve muito mais falar de vilipêndio de templos de pessoas negras do que de pessoas brancas, certo? A gente vai ouvir muito mais falar de terreiros de macumbo pegaram fogo do que uma igreja, por exemplo, evangélica. Vejam bem, eu acho aqui, cá comigo, acho que é importante a gente registrar nessa aula, essa é uma opinião muito importante minha, que não é para vilipendiar a religião de ninguém. Todo mundo tem que respeitar a religião de todo mundo, certo? Mas a gente sabe que se dizer cristão, faz com que as pessoas olhem para você de formas bem diferentes do que se você disser que você é macumbeira, por exemplo, certo? Você disse que é macumbeira, ih, ó, esquisito, fala que é cristão, ah, tudo bem. Então, pensa, ser, essas intersecções de percepção, esses lugares onde a percepção pública também se intersecciona no olhar sobre o outro, também são formas de a gente, desculpa, a interseccionalidade é também uma forma de capturar, né, estas análises de fenômenos sociais de forma também igualmente sofisticada. A gente não vai colocar, a gente não vai atribuir a um fenômeno de exclusão e de violência apenas um marcador de problema. Mas a gente vai ver, olha, a gente mora num país, o Brasil é um país muito racista, o Brasil é um país que tem uma dimensão ainda muito errada do que significam as religiões de matriz africana. O Brasil demoniza com muita facilidade das religiões de matriz africana, certo? Então, essas intersecções de desentendimento a respeito de toda uma população vão engendrar violências para essa população. E o que o feminismo interseccional, e aí eu ponho a interseccionalidade ao lado da palavra feminismo, o que o feminismo interseccional nos convida a fazer é justamente esta reflexão sempre sofisticada, né, das problemáticas que nós enfrentamos. A gente precisa entender, por exemplo, que num país como o Brasil, tem dados horríveis de violência de gênero. Nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo em proporção, mas em números, em números absolutos, nós somos o país que mais mata mulheres no mundo. Em números absolutos e proporção, nós somos o país que mais mata mulheres trans. Mulheres com deficiência física são quatro vezes mais propensas a sofrer violência sexual do que outras mulheres. Então, a gente precisa ter a dimensão de como as diferenças entre nós se interseccionam e acabam engendrando mais violência, porque é a partir do entendimento dessas intersecções que a gente pode criar ambulâncias para resolver esses acidentes. Faz sentido isso? Então, essa é a perspectiva que a Kimberley Crenshaw tem de interseccionalidade dentro do âmbito jurídico. Então, como vocês estão vendo, eu falei para vocês que eu ia apresentar as perspectivas da Kimberley Crenshaw sobre a interseccionalidade em dois lugares, como dando para vocês aí um panorama das origens do termo, mas eu também estou usando um outro texto dela, que é um texto que ela forneceu para a revista Temes, a revista Temes está aqui na minha mão, uma revista de novembro de 2018, certo, que tratava justamente de justiça interseccional. A revista é dedicada a pensar na interseccionalidade dentro do contexto jurídico. Não sei se vocês conhecem a Temes, a Temes é uma das organizações feministas mais antigas aqui do Brasil. Ela é uma organização que foi fundada aqui em Porto Alegre e ela chama Temes Gênero Justiça e Direitos Humanos. E uma das muitas coisas que a Temes realizou ao longo desses, sei lá, 25 anos, acho que um pouco mais até que elas existem, né? São os cursos de PLPs. As PLPs são promotoras legais populares, ou seja, mulheres que são treinadas na formação da Temes para entenderem como o direito opera e serem elas mesmas operadoras do direito dentro das suas comunidades, providenciando assim uma série de auxílios importantes para que mulheres possam acessar a justiça, certo? Então, uma ONG muito bonita que faz há muitos anos muitas revistas muito bonitas e muito potentes para a disseminação do conhecimento feminista. E nessa revista de novembro de 2018 tem um texto da Kimberley Crenshaw no qual ela vai falar da construção jurídica da igualdade e da diferença. Esse é um texto muito importante de trazer. Porque ela vai dizer para a gente, a Kimberley Crenshaw, ela vai nos ensinar, ela vai nos lembrar, ensinar para alguns de nós e lembrar para outros de nós que a lei molda coisas como gênero e vice-versa. E gênero molda coisas como a lei, certo? O que ela quer dizer com isso? A lei é escrita a partir de percepções que já existem na sociedade, certo? E ela pode ser reescrita a partir do questionamento dessas percepções. Vou dar um exemplo, alguns exemplos disso, que não são meus, são todos da Kimberley Crenshaw nesse texto. Ela vai dizer, por exemplo, que legislação sobre violência doméstica demorou muito para acontecer na sociedade porque sempre tinha essa dimensão de que o privado é privado e o Estado para na porta de casa, certo? Que é uma noção importante de se ter. O Estado realmente não pode passar para dentro de casa. É conflituosa essa situação, mas esta noção de construção do privado e do público, que é uma noção inerentemente organizada por gênero, porque quem que fica dentro do espaço privado e quem que vai para o espaço público, certo? Quem é a rainha do lar, certo? Essa construção legal de o Estado para na beira da porta, ela cria, por exemplo, ela criou, ela criou mecanismos legais, dispositivos legais de defesa dos homens pela violência que eles cometiam contra as mulheres. Por exemplo, até muito pouco tempo atrás, a defesa da honra e da lei era motivo, era justificativa suficiente para matar uma mulher. Até hoje, a gente ainda não usa a palavra feminicídio de forma econômica. Muitos jornais ainda usam, muita mídia ainda usa crime passional para falar do assassinato de uma mulher por ela ser mulher. Então, a vítima, e a gente viu isso muito recentemente aqui no Brasil, no caso do julgamento do estuprador da Mariana Ferrer, que no debate público virou um julgamento da Mariana Ferrer, certo? Que a gente, existe dentro do âmbito da lei uma facilidade muito grande de culpabilizar as vítimas que deveriam estar sendo protegidas por esse sistema. Então, quando a Kimberly Crenshaw nos diz que existe uma construção jurídica da igualdade e da diferença e que a lei molda gênero e vice-versa, é a esse tipo de coisa que ela está se referindo, né? Então, o que ela diz? Ela diz, bom, eu sou uma cidadã em conflito, porque eu não estou aqui dizendo vamos acabar com a lei, mas eu estou dizendo o seguinte, que a gente tem que ser mais esperto na forma como a gente utiliza a lei a nosso favor, certo? E é aí, é aí que ela diz que a interseccionalidade pode ser um aprimoramento, certo? Na formulação do do pensamento que vai levar adiante aí a construção de políticas públicas que vão acomodar essas novas legislações. Então, o que ela quer dizer, né, com a interseccionalidade nesse contexto do direito, é que a interseccionalidade é um convite, isso é uma palavra, são palavras dela, um convite a pensar de forma sofisticada a respeito das relações de poder, certo? E é verdade, a gente precisa pensar, né, na formulação da legislação, pô, vamos pensar aí, se existe um, se existiu um crime, desculpa, se existiu uma maneira de proteger homens pela lei, do, da violência que eles cometiam para mulheres, não dá para dizer que a lei não é machista, certo? Só que dizer, a lei é machista, é um slogan, a interseccionalidade nos ajuda a entender como e a compensar de forma complexa para transformar a lei, que não é inerentemente machista, mas que está representada naquele momento, está escrita naquele momento como algo que corrobora com o machismo, para que ela seja um pouco menos corroboradora do machismo, então é isso, a interseccionalidade, além de ser uma palavra difícil, que eu sempre me embanando para falar, ela convida a gente a pensar de formas mais sofisticadas, né, e a Kimberly Crenshaw fala uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que esse é o ponto número um, ponto número um de cruzamento com a aula da Luciana, ponto de cruzamento com a aula da Carla, a gente já está tendo no fato de que este é um conceito oriundo do pensamento feminista negro, existem mulheres brancas, como eu que estudo interseccionalidade e como a própria Silma Bilge, que é autora do livro Interseccionality com a Patrícia Rio Collins, que a gente vai ver na próxima sessão, ela também é uma mulher branca, então não é que mulheres brancas não passam falar de interseccionalidade, mas quem articulou o termo historicamente dentro da rigorosidade do método científico até hoje foram mulheres negras, certo, então a gente precisa ter essa dimensão de que essa é a origem, esse é o ponto de cruzamento número um entre as nossas aulas, o ponto número, o ponto de cruzamento com a aula da Luciana é o chamado final que a Kimberly Crenshaw faz neste texto que eu estou dividindo com vocês nessa parte da aula, e ela vai falar o seguinte, ela vai falar uma coisa, como a gente está falando bastante de linguagem, né, é muito fácil manipular a linguagem, ela vem do direito, ela entende que linguagem, que a gente precisa de enquadramentos linguísticos para entender o mundo e que é muito fácil manipular essas linguagens, então ela vai dizer que as demandas, e olha, nós estamos vivendo no Brasil em 2020, gente, olha que fácil que é entender isso, tá, demandas por igualdade, de novo vou ler de tão potente que é, demandas por igualdade podem ser viradas de ponta cabeça pelos detratores que pegam carona na nossa retórica, ou seja, é muito fácil vender qualquer coisa como feminismo interseccional, é assim como é muito fácil vender qualquer coisa como empoderamento, e a gente sabe que empoderamento, por mais poderosa que a gente se sinta, e eu também me sinto quando a gente passa um batom vermelho, não é o batom vermelho que está me dando poder, certo, a gente é uma sensação, empoderamento não é um termo vazio e fácil que pode ser preenchido com qualquer termo, a interseccionalidade é a mesma coisa, então o chamado da Patrícia, da Kimberly Crenshaw no seu texto, oferecido para a revista Temes, é que a gente fique de olho nas condições materiais sempre que a gente está fazendo análise de fenômenos, e aí que tem uma ligação muito forte com o feminismo marxista as feministas marxistas, o marxismo ensina isso para o feminismo e as feministas relembram os marxistas da importância de se orientar políticas públicas a partir de perspectivas que estão calcadas no real, e não no imaginário ideológico político, faz sentido isso? É muito importante, porque todo mundo tem uma visão de mundo, certo, mas qual é a realidade concreta? O que a realidade está nos dizendo? A Patrícia Hill Collins, a Kimberly Crenshaw, já estou de olho na nossa próxima sessão, a Kimberly Crenshaw vai nos lembrar disso, que a interseccionalidade é também uma maneira de a gente não permitir que a retórica das nossas demandas por igualdade seja simplesmente usurpada por aqueles que não têm nenhum interesse em criar realmente estruturas de mitigação e de erradicação das condições de diferença social e desigualdade que nos cercam. Então, pensar na interseccionalidade como termo, como ferramenta, como conceito dentro dessa lógica jurídica, mas sem também esquecer que a gente precisa estar de olho na realidade, que foi exatamente o que ela fez para a cliente essa que confrontou a GM. Ela tinha uma reclamação material que era concreta. Sim, GM, vocês têm uma política de raça, sim, você tem uma política de gênero, mas na realidade a política de raça não contrata mulheres e a política de gênero não contrata homens negros. Então, a política não está certa, existe um furo que precisa ser preenchido e é nestes lugares que a Kimberly Crenshaw convida a gente a fazer o pensamento de forma interseccional. Gente, essa é a primeira parte dessa nossa aula, eu vou voltar na próxima, que a gente vai falar um pouco sobre Patrícia Hill Collins e Silma Bilge, daí ela vai tomar uma outra dimensão, vai sair um pouco das lógicas do direito, mas espero que vocês tenham curtido essa sessão até aqui. Não descolem desse curso, o curso está demais, a gente está apresentando aí bastantes perspectivas teóricas para você levar para o seu grupo de estudos e pensar e refletir, papel e caneta, enfim, como... ou entrar em contato com a gente também, né? facebook.com.br emancipamulher ou no instagram, arroba emancipamulher estamos esperando vocês. Fica ligada na próxima aula.